E aí, Fernandão, fala muito show. Tô brincando, eu sou brasileiro, pô. Ah, eu achei que era Slash. Bora pra lá? Você dá uma bobeada aí. Ou, levam o seu celular. No carnaval, você fica quanto por cento anjo e quanto por cento vagabundo? Cinquenta e cinquenta. Fica até envergonhado você começando essa parada já falando assim. Será? Tá bebendo água? Água? Fora do controle. Vamos carnavalizar. Isso é mentira, isso não tem, viu? Isso é outra coisa. Iconic figure. Tá rolando um clima aqui. Estamos em Nara, a primeira capital do Japão. Pra eles, o lutador de sumô é que nem pra gente, jogador de futebol. A gente tá agora numa cerimônia do chá. É um ritual. Fazer um movimento pra direita. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Tô, Tô. Posso lhe beijar? Claro. É claro. Mas ele é um gênero. Peguei a mão uma brusqueta do Japão. Obrigado. E hoje estamos em Mykonos, uma das mais famosas ilhas gregas. O centro foi construído todo apertadinho pra barrar os ventos e também pra confundir os piratas que costumavam invadir e se perdiam por aqui. Aliás, onde é que eu tô? Los Angeles. O Borat da América do Sul. Fernando, do Brasil. Esse aqui é o Kui, é um prato muito tradicional aqui. Eu tô precisando comer um Kui. Praga é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa. E falou, em Rússia a gente lembra do quê? De vodka. Sabe que há alguns anos a vodka chegou até a ser proibida por aqui. Vodka! 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 We are in Cairns, I can have some help here. Quantas virgens tem? Ai, Jesus! Acho que nem uma. Hoje tá difícil. Tá namorando ou tá liberado hoje? Tô casado. Meu bigodito está muito bom. Oh, I love you, J-Lo! A água tá acabando e o que que você vai fazer? Sabe alguma dança indígena pra fazer chover? Você já cometeu alguma infração nesse carnaval? Não. Para investigar se as pessoas realmente recolhem as fezes caninas, eu vou usar um disfarce. Eu vivo fazendo cocô. Em São Paulo, uma média de 19 pessoas são atropeladas por dia. Olha a faixa! A gente tá propondo aqui hoje o selinho do bem. Preciso liberar eles que eles vão entrar agora. Eu quero te convidar a fazer uma dupla sertaneja com... Ué, partiu. Como é que vai ser o nome? Caipira. E Caipirão. Boa! Chegando a hora. Lá vai ele, hein? Segunda tentativa. Gente, desculpa. O que você foi fazer lá na Cristina? Eu achei que não funcionava, desculpa. Só foto que é grande, entendeu? Que engana. Mas você também na foto é melhor, né? Ai! Não tem problema sério! Primeiro Campeonato Brasileiro de Capotagem. Corrida mais louca do mundo. Certa resposta! Você foi incrível, hein? O que é isso? Não tem problema! Quero que eu quero! Então eu quero um beijo! Aí eu devo dar a gente um beijo! É muito bom, né? Não? E talvez seja... Cuidado! Afinal é muito local! Afinal é muito bom! Você é uma Fatação! Tudo bem mais. Se dança me, para mim, para mim se lose. Não você é uma Fatação! Tchau!